Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso programa. Vamos lá então com a segunda parte. Olha, a gente já mostrou aqui uma reportagem sobre o sistema Silvio Pastoril. Vocês estão lembrados disso. Hoje você vai ver como o pessoal da pesquisa e da extensão rural está levando essa tecnologia, esse sistema de produção, até o agricultor. Veja aí. O sistema Silvio Pastoril de produção combina o cultivo de árvores para a produção de madeira ou lenha com o cultivo de pastagens usadas na exploração de bovinos de corte ou leite. A tecnologia começou a ser experimentada por agricultores paranaenses lá pelos anos 80. Hoje, o Paraná tem mais de 9 mil hectares ocupados com o sistema de produção Silvio Pastoril. Um sistema como esse, o produtor obtém mais produtos numa mesma área. A gente tem observado que os sistemas de produção tradicional estão deixando de crescer satisfatoriamente. Algumas regiões do estado não cresceram tão bem como deviam ter crescido. E a gente atribui a isso a ineficiência dos sistemas de produção tradicional. Então, quando você entra com uma integração pecuária, lavoura, madeira, floresta, você coloca mais um produto no sistema e esse produto equilibra essa exploração, tanto na parte econômica como na parte ambiental. Para divulgar a proposta do sistema Silvio Pastoril, a IMATER, nos últimos sete anos, intensificou a realização de encontros técnicos com agricultores. E a carne do meu bicho, de onde ela começa a ser feita? Por onde ela é feita? Também pela boca, né? Exemplo desse trabalho foi o Dia de Campo realizado em Tapejara, com a participação de 500 produtores rurais da região do Arenito Caiuá. O dia de campo aqui foi organizado com quatro estações ou quatro baterias. E uma delas tratou da implantação do sistema na propriedade. O José Jaime de Lima, extensionista da IMATER, ajudou a coordenar esse bate-papo com os produtores aqui. Eu queria saber de você, José, o que é que vocês estão conversando aqui, o que é que estão apresentando para os produtores nesse espaço aqui? O objetivo dessa nossa bateria é demonstrar para o produtor a respeito da implantação do sistema Silvio Pastoril e a propriedade aqui tem tudo a ver, porque nós temos um sistema já implantado e nós temos um sistema recém-implantado, onde o produtor pode ver as tecnologias que devem ser adotadas para que ele possa alcançar o objetivo proposto. A grande vantagem é que equilibra melhor os nutrientes do solo. Então as árvores reciclam nutrientes e as folhas das árvores caem no solo e promove o melhor crescimento da pastagem e uma pastagem mais palatável para os animais. Tornando assim uma produção de massa em torno de 20 a 25% maior do que nós observamos nessas áreas aqui, em torno de 20 a 25% uma produção de massa maior para os animais, uma alimentação melhor para os animais. Bom, nós sabemos que nós vivemos aqui o Paraná, está numa região tropical e subtropical onde as condições de clima no verão é bastante quente e isso afeta a produção do animal porque força ele a perder energia tentando equilibrar a temperatura do seu corpo. E por outro lado, se ele acaba também consumindo menos alimento por esse estresse sobre o calor. Então o efeito desse estresse vai influenciar diretamente na produção do animal, na condição reprodutiva e também no próprio crescimento do animal jovem. Então esses benefícios aí acabam significando valores para o produtor porque o animal deixa de produzir 20% do leite que ele teria potencial de produzir em um ambiente desse, ao passo que se ele não trabalhar isso significa 20% a menos de rentabilidade. A gente fez o rendimento das árvores cortadas aqui, transformamos em madeira e lenha e nós obtivemos aqui uma produção de reais por hectare, em torno de 4.200 reais por hectare que o agricultor obteria com cerca de 95 árvores de grevilha por hectare. A propriedade da família Penasso, onde aconteceu o dia de campo, tem 66 hectares ocupados com pastagens. Desse total, 25 hectares combinam a exploração da pecuária com o cultivo de árvores. O rebanho é formado por 300 cabeças de bovinos, metade de leite, metade de corte. Nesse sistema silvipastoril, quando chega a geada na época do inverno, não queima embaixo das grevilhas. Na época da seca também, o pasto seca menos. É um sistema que, para nós aqui, tem aprovado, para nós tem sido o melhor sistema que a gente trabalhou até hoje, é o sistema silvipastoril. Agora vocês têm cortado, já feito algum corte dessa madeira? A gente só corta madeira seca. Só as grevilhas, as árvores, no caso ali, que morrem. Então a gente corta, porque a gente dá um valor muito grande para essa árvore aí, pela sombra e não tanto pelo valor econômico que seria a madeira. É a busca de um desenvolvimento sustentável, onde nós não só trabalhamos a questão econômica, como também o social, e preocupados também com a questão ambiental, dentro desse desenvolvimento sustentável, em que buscamos aqui na região noroeste do Paraná. Não é para se plantar a muda em cima da curva, na crista dela. Aqui não é entrada para doença, árvore que enroquece. Os dias de campo como esse são utilizados pela pesquisa, pela extensão rural, principalmente para levar a tecnologia até o agricultor. E esse sistema silvipastoril, que você acabou de ver aí, está sendo muito bem aceito, hoje, entre os produtores, até pelas vantagens que traz. Melhora bastante as condições da pastagem, dá mais conforto para os animais, a produtividade do rebanho aumenta e, mais para frente, ainda, o produtor pode utilizar a madeira para usar na propriedade ou, então, para vender. Então, está aí. Pois é, e o trabalho da extensão rural não para por aí, né? Em todo o país, não se pode negar, é um trabalho fundamental para que o agricultor, e principalmente o agricultor familiar, possa permanecer no campo, produzindo com dignidade, né? Então, vamos ver um exemplo aí, mais um exemplo desse trabalho da extensão rural, agora dentro da cadeia produtiva do peixe. A EMATER contribui para a psicultura paranaense, leva informação e tecnologia aos psicultores, mostrando que o cuidado com a água e com o meio ambiente são essenciais para a continuidade da boa produção. A EMATER sempre foi muito importante na atividade da extensão, porque foi graças aos técnicos da EMATER, né? Levando a assistência técnica, né? Aos produtores que a psicultura aqui na região conseguiu se desenvolver bastante em pouco tempo, tanto na questão da produtividade, como também na questão de se produzir um peixe, já se preocupando com a questão ambiental, que hoje é muito forte no Brasil todo e na região nossa não é diferente. Ela começou com um projeto, né? Para tentar legalizar as propriedades da psicultura. Então, eles estão dando uma assistência bem legal em cima disso, né? Visando a melhoria da atividade. Tudo começou pela EMATER, né? Nos princípios, a gente não conhecia nada da área da psicultura, então a gente conheceu e veio especializando pela EMATER dentro da área da psicultura. Isso faz com que o produtor, ele se anime e sempre desenvolva melhores tecnologias, né? Para que ele possa aperfeiçoar na produção. A EMATER tem essa preocupação de levar ao produtor esses esclarecimentos para que se produza, né? Mas que também não se agrida o meio ambiente, porque essa produção tem que ser sustentável. Não adianta nada hoje nós, como produtores, produzirmos bastante peixe. Daqui a dois, três anos, a gente está com um problema ambiental, um problema de qualidade de água, que vai inviabilizar daí a produção. Nós estamos aqui trabalhando sempre, buscando tecnologia, principalmente na compra de alivinos de bom potencial genético, alimentação, fazendo um trabalho, principalmente, com base em biometrias, né? Onde fazemos avaliação. A criação de tilápia é uma boa opção para a diversificação da produção nas pequenas propriedades. Isso faz aumentar a renda das famílias rurais. A grande maioria dos produtores associados, nossos associados à colpice, são pequenos produtores. São produtores que alguns já têm na atividade de psicultura a sua principal atividade. E alguns têm na atividade da psicultura mais uma atividade, uma diversificação na propriedade, que faz com que ele consiga permanecer na propriedade. É difícil uma propriedade pequena como a nossa se sustentar com uma só cultura, né? Então a gente sempre procurou diversificar em prol da renda, né? A organização dos produtores pospiritou a criação de tilápias em tanques-rede, formando condomínios. Nesse sistema, a produção e comercialização dos peixes são facilitadas pelo trabalho em grupo. Por que sistema de condomínio? É uma forma de organização que aqui se encaixou bem aos sócios aqui, né? É um grupo fechado, então por isso o condomínio se adequa melhor, ao invés de associação, porque a associação é um sistema aberto. Atualmente estamos com 370 tanques-redes em funcionamento. A criação é a espécie tilápia e para uma produção de 40, 50 toneladas a mês. E o destino dessa tilápia é todo para pesca e pague. A qualidade da água é o que garante o segmento da atividade. Os piscicultores têm consciência da importância da preservação do meio ambiente. Também é feito um trabalho de qualidade de água, onde é acompanhado também os principais parâmetros de qualidade de água, temperatura, oxigênio, alcalinidade, dureza. Isso sempre tem que ser feito um monitoramento para que o peixe tenha um bom desempenho produtivo. A grande dificuldade hoje da atividade está sendo a água, né? Um fator limitante devido ao clima até que está ajudando a diminuir a água, né? O principal foco tem sido na questão ambiental, porque é uma preocupação não só da Imater, como do IAP, todos os órgãos do governo, e principalmente, eu digo, dos produtores, porque os produtores têm essa noção de que não adianta produzir hoje, ganhar dinheiro hoje com a produção de peixe, e daqui a alguns anos, essa produção está inviabilizada pela má qualidade de água, porque o ambiente não vai estar propício em produzir peixe. A produção tem venda garantida nas indústrias de filetagem, ou pode ser processada dentro das propriedades em pequenas agroindústrias, montadas pelos produtores. Esse peixe nosso, o pacu, vai para a pesca e paga. A tilápia, 50% para a pesca e paga, e 50% a gente está industrializando na própria propriedade. O principal de tudo é saber onde você vai comercializar o peixe. Desta forma, todos os elos da cadeia estão funcionando. Bom, chegamos ao final, meus amigos, do nosso programa de hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua companhia. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau